Hora do telespectador, dá tempo para o diretor? Deixa eu cumprimentar aqui o nosso Nilção e a dona Chiquita, comemorando 31 anos de casamento. É, vocês estão de parabéns pela filha que vocês têm, viu? Carolzinha, Carolzinha Gama, que Deus abençoe vocês. Agora esse rapaz aí, esse Gabi Gama. Não posso dizer o mesmo, viu Nilção? Parabéns para vocês aí. E pode fazer um churrasco para comemorar que eu estou chegando. Boa tarde, família do BG. Ué, que isso? Eu não fiz esse negócio aí, não, hein? Onde é que está isso? Onde é que está isso aí, Gabi Gama? Boa tarde, família do BG. Que Deus abençoe a cada um de vocês pelo trabalho exemplar, com dedicação e carinho. O Anderson Fernandes, do bairro Iguaçu e Patinga. Alô, Gabi Gama, camisa 10. Aí, Gabi Gama, você é o fã? Ele fez lá, ó. A palavra de hoje é gratidão. Fácil nunca será, mas só de saber que Deus está ao nosso lado, nos sentimos mais fortes. Gratidão a Deus pelo amanhecer. Pela dádiva da vida, pelo recomeço e por sua presença em minha vida. O homem é poeta, hein? Esse é fera. Próxima! Boa tarde! Sou do bairro Chácara Madalena e Patinga. Quero mandar um abraço para minha mãe, Marlúcia. Ela mora no bairro Vale Verde de Ipaba. Janilson, um beijo para você, para sua mamãe, dona Marlúcia e para todos lá no Vale Verde em Ipaba. Boa tarde! Aqui é a Ketlin de Itelflotone, bairro Funcionários. Manda um abraço para o meu marido Gessé e minhas filhas, Gen, Sol e Ninha. Um abraço a todos vocês do Balanço. Você falou só nome difícil ali. É, só nome difícil. A todos do bairro Funcionários aí. Dá tempo, diretor? Próxima! Boa tarde, Nico! Feliz Ano Novo, cheio de vitórias e realizações. Sou Iara do bairro Turmalina. É, queria... Ô, Lara, né? É Lara, né? É Lara? Iara. Iara. Iara do bairro Turmalina. Queria mandar um abraço para minha mãe, em campanário, a Neuza, e o meu filho Samuel, o meu marido Renan, que fez aniversário dia 1º. Amo muito eles. Obrigado a todos vocês aí. Iara, beijo para vocês e para todos. Aí estão Samuel e Renan na foto aí, ó. Bom dia, Ian e Comédios. O cara, o cara, o cara. E equipe do Beijinho, feliz e próspero ano novo. Estou de volta a GV, bairro Grande do Queza. Agora, para ficar, Marcos de Paula. Tamo junto. Seja bem-vindo. Próxima! Boa tarde, Nico! Manda um abraço para o meu irmão Marco Lúcio. Marco Lúcio é meu amigo. Marco Lúcio da Silva é meu amigo. E para todos que estão na foto, que Deus abençoe você e sua família. Todos os queridos. Olha o Marco Lúcio aqui, ó. Alô, Marcão! Próxima! Boa tarde, Nico! Meu nome é Raica. E fala do bairro Otinópolis de GV. Meu sonho sempre foi aparecer. Aparecer aqui? Está na cara do gol, lá. Na cara do gol. Isso aí, garoto. Seja bem-vinda. Mandou a mensagem, apareceu no canal certo. E viva o Tinopão, viu? Um beijo para vocês aí. Raica! Raica! E a outra que está na foto? Como que é o nome dela? Ih! Uma das duas é a Raica. Qual que é a Raica? No avatar parece que é essa. E o nome da outra? Próxima! Boa tarde, Nico! Boa tarde! Feliz Ano Novo para todos vocês aí, equipe e famílias. Amém! A gente agradece, viu? Aqui é Misael do bairro... Como é o nome do bairro? Alde Pereira. Alde Pereira e Goiães. Ah! Não conheci o bairro, não. É, tem bairro em Goiães. A gente acha que é só a cidade. Tem bairro lá, ué. Manda um abraço aí para a minha mãe, Hilda. E meu pai, Antônio. Deus abençoe. Nós estivemos em Goiães já tem uns três anos, já, né? Um beijo para eles aí, viu? Grande Misa! Tamo junto, garoto!